Dúvidas que chegam a toda hora em nossa produção e hoje é Luísio. Qual é a sua dica, hein? Mensagem a cavalo de hoje vai responder o e-mail do Ian da Costa, lá de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Olha que legal, ó. Usei uma sela emprestada e ela machucou o lombo do meu cavalo. Como faço para usar uma sela e não machucar novamente? Então, a abertura da sela, da armação, a sela por baixo do couro, ela tem uma armação, né? Essa armação, às vezes ela é mais fechada, às vezes ela é mais aberta. Isso de acordo com a cernelha do seu cavalo. A cernelha é aquele ponto, vem o pescoço, aí tem a cernelha, né? E ali que é o ponto de referência para a gente colocar a sela. Se o seu cavalo tem uma cernelha muito alta, que a gente chama de destacada, provavelmente a sua sela tenha que ser mais o quê? Fechada. Pelo ponto de vista do resto do dorso do seu cavalo, o que acaba acontecendo é que se as celas têm um suador, que é aquele forro, aquelas duas partes que vão em contato com o lombo, muito duro ou com preguinho e tal, vai pegar, óbvio. Mas existe uma outra questão importante, que é a qualidade e o estado geral da manta, do bacheiro, da manta que vai embaixo da sela. E se você não tem uma sela para o seu cavalo, né? Se você emprestou porque você não tem, procure uma sela para o seu cavalo. Se você tem dúvida, www.universidadedocavalo.com.br. Não perca o próximo Mensagem a Cavalo, próximo Horse Brasil, a mídia oficial do cavalo.